Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla, coach de LOL e desafiante desde a quinta temporada. Meu amigo, o que está acontecendo com a meta do League of Legends? Vou te mostrar as últimas partidas que eu tive. Nós, infelizmente, caímos do mestre, estamos agora no diamante 1 com 88 pontos. E eu acho que esse fundo do galho vestido de frango define bem o que está acontecendo nesses últimos dias. Eu tenho jogado de Fido Support, parei de jogar de Janna. A Janna está para ser nerfada no 8.12. Ela já não está, estupidamente forte, igual ela era antigamente. E vai ficar um pouco mais fraca. Então, estou me preparando e, quem sabe, vou migrar de campeão. Fido Support é um dos piques que eu estou pensando em jogar. Bom, o Fido em si já é um pique esquisito. Mas está acontecendo algumas coisas mais esquisitas ainda nas minhas partidas do LOL. Nessa partida aqui, por exemplo, esse é o meu time de cima. E o time inimigo, você repara que o Jungler é o Mordekaiser, que é um pique bem diferente. E de suporte é uma Janna, até aí tudo bem. Mas o AD Carry era o Vlad. Eu nunca na minha vida, nesses anos jogando LOL, vi Vlad AD Carry. Beleza. Na partida anterior, aqui estou eu de Fido Support. A minha Jungler é uma Thalia, que é bizarro, né? Mas tudo bem, a gente sabe que tem gente fazendo Thalia Jungle. Não sei se você já percebeu, mas tem muita gente jogando. E está muito forte. Depois que a Riot bufou algumas coisas aí. Mas enfim, no time inimigo a gente tem um Thresh Support. Até aí tudo bem. Agora, o AD Carry dos caras era um Panteon. Né? Tipo, what the fuck? Isso, cara. De ontem para hoje. Ontem eu joguei minhas partidas solo-kill. Normal. Não vi nada de esquisito. Mas hoje, simplesmente, a infinita maioria das partidas, as pessoas estão jogando com piques esquisitos aí, como esses. Então, pesquisando um pouco na internet, eu descobri que isso aí está rolando em todos os servidores. A galera, simplesmente, parou de jogar de AD Carry. Eles perceberam que a Riot nerfou muito o early game dos caras. E agora estão enfiando outros piques. Piques como Vladimir, Panteon, Jaycee, Jarvan Support. E uma infinidade de outros piques malucos aí, que você vai encontrar nas suas filas ranqueadas, a partir de hoje. E, provavelmente, até o patch 8.12. Isso aqui é o post da Riot, que foi feito há 5 horas, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui. E eles estão falando um pouquinho sobre o que está acontecendo. Eles falaram aqui, ó. Estamos monitorando um monte de coisa que está acontecendo na bot lane. A AD Carry que bidam crítico, contra a AD Carry que não bidam crítico. Contra não AD Carry. E a gente está vendo o que vai acontecer a partir disso. Então, não tem nenhuma conclusão. Então, eles devem tomar alguma medida nos próximos dias, conforme eles forem coletando mais data, mais informações sobre o que está acontecendo no VAL. Para ter certeza que a Riot já tem uma noção muito melhor do que a gente. Porque eles conseguem fazer um data mining. Que data mining é que é coletar todas as informações de todas as partidas, de todos os servidores. Ou, enfim, da maioria delas. E analisar. Eles jogam isso em uma planilha, jogam em um programa lá. E analisam para ver a taxa de vitória dos AD Carry de crítico, por exemplo. Os caras meteram um edit aqui. E colocaram mais informações. Vocês falam, tem muita gente reclamando que os AD Carry de crítico estão no spot muito fraco. Se isso for verdade, realmente a gente vai fazer alguma coisa. Mas a gente vai esperar para ver. Descendo um pouquinho aqui, banner de comando. Ele diz assim, como você pode ter percebido, nós vamos remover o banner de comando no 8.12. Pelo menos pelo curto, médio prazo. Os caras vão tirar o banner de comando. Eles chegaram à conclusão que não tem como balancear o item. O item, ele tem um design que é problemático. Não conseguiram balancear. Soltaram com uma redução de dano de 70% contra dano AD e contra dano mágico que tu batia. Eu já coloquei vídeo aqui no YouTube. Eu estava de Udir, fidado, batendo no banner e o negócio não morria. E aí eles resolveram nerfar para 40% de redução, quase que 50% do nerf. E ainda assim, cara, não adianta. As pessoas estão rushando, igual nessa partida aqui contra o Vlad. A partida que eu estava contra um Vlad AD Carry, né? Que é, enfim, super comum hoje em dia. Eu rushei o banner porque eu pensei, cara, a gente não dá dano nesse brother. O meu AD Carry, ele ia para cima do Vlad e não conseguia fazer nada. Ou ele batia o Vlad, batia de volta e recuperava toda a vida. Eu falei, vou rushar o banner porque, para ver se o Vlad é um campeão que ele tem o sustain dele e tal. Mas como ele não tem tanto dano, porque parte do dano é sustain, enfim. Eu rushei o banner, deu certo. A minha mid laner, ela era suporte. Antes, assim que a gente estava no lobby, ela falou, Ucla, posso ir sup? Eu falei, cara, não joga o mid. Eu falei, não tem como tu meter uma Karma, uma Lulu mid aí, rushar banner. Aí ele falou, mas eu rusho o banner assim, de primeiro item? Eu falei, é. E aí ele fez isso. E estompou a lane, cara, contra o Hong Kong mid que ele estava. E solou o cara, né, enfim. E levou a torre super cedo. Fora isso, a Wright fala aqui que vai ter uma mudança na Kindred, nos Kindreds, no W. Estão trabalhando na Guinsoo e algumas outras coisas que eles vão ver no 8.13. Aqui, quando eles falam do 8.13, tem algumas coisas interessantes. Eles falam do Pyke, eles falam de o que vão fazer, se vão fazer alguma coisa a respeito da bot lane. Eles vão falar, eles vão continuar trabalhando no Warn, na Ashe e na Zyra, eles vão dar uma olhada por conta das mudanças que tiveram nos itens de crítico. Na Karma, ela provavelmente vai ser a campeã que mais vai precisar de rework, de ajuda depois das mudanças que vão entrar no 8.12, relacionada à cura e shield. Então, vão vir nerfs aí no escudo e na cura, né. Vai impactar todos os campeões de título. Eles estão falando que a Karma é a que mais vai precisar de ajuda. Talvez porque a Karma seja campeã que atualmente é uma das que está mais fracas, né, jogando suporte. E falando do Pyke, eles estão falando aqui, ó. A gente vai dar uma olhada no Pyke, pra ver se as compras de AD são uma recompensa, estão valendo a pena pra ele. Basicamente, é isso que ela tá falando. Se não for o caso, né, se ele for mais interessante ser buildado como tanque, utility, eles vão ver o que eles vão fazer a respeito. Então, provavelmente, se eles forem fazer uma coisa do tipo, galera, pode buildar utilidade, eles vão mexer no quê no kit do Pyke? Vão mexer, obviamente, no ratio, no quanto que você compra de vida e quanto que você ganha de AD. Então, eles vão mexer nisso aí pra fazer comprar esses itens valer mais a pena e ele estabilizar uma meta na atagem de vitória boa aí. E nos finalmentes aqui ele fala, nós vamos ver o que tá acontecendo com a bot lane. Eles vão dar uma olhada no estado da bot lane e vão tomar uma atitude. No final do texto ali, eles falam que vão ainda, obviamente, balancear alguns campeões e especificamente devem incluir um buff no Trindamera. Então, quem joga de Trindamera aí, vai ficar feliz. E, potencialmente, um nerf no Synd. Cara, tem que vir um nerf no Synd. Tá muito forte, né? Bom, moral da história. O LoL está uma zona, né? Pelo menos a meta tá meio bagunçada. Os picks convencionais que você tem no bot, no mid, na jungle, estão todos mudados. Acho que a lane que tá mais normal é o top, que o top tem uma variedade imensa de campeões, sempre teve, né? Então, tem muita gente que tá contra essas mudanças, tem muita gente que tá a favor. O que você acha? Deixa nos comentários. A minha opinião pessoal, cara, eu gosto de mudanças no bot aí relacionadas aos AD carries, porque é uma lane, velho. Se você parar pra ver, o número de campeões que tem de opção pra AD carry é muito reduzido, gente. Compara com o mid, compara com o top. Então, é legal dar uma abrangida e tem mais versatilidade no bot. Eu tô gostando das mudanças, mas não deixo de achar esquisito, não deixo de achar bizarro. Eu mesmo tô jogando de filo suporte. Então, se você não está gostando das mudanças, meu amigo, talvez seja bom esperar chegar ao 8.13, pra ver se você continua ou não jogando LoL, né? Se não, pau na máquina. Até o 8.13, a meta deve ficar essa loucura aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e no mais, muito obrigado, um beijo na sua bunda e tchau. Confira o ebook Como Jogar e Carregar de AD Carry. Aprenda a escolher o seu ADC, como jogar a lane phase e os pontos mais importantes para carregar dessa posição. Ao adquirir o ebook, você leva também o Guia do Last Hit, com exercício eficiente para melhorar o seu farm, além de outras vantagens em produtos do LoL Pro. Quer conhecer essas vantagens? Clique no link e tenha o conteúdo mais completo sobre League of Legends.